Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que é um jogo da Steam Ace Team Que é um estúdio chileno Que fez também no Flash Rock of Ages Todos os jogos que eu conheço dela Não sei se tem mais que isso Tem o Abyss Odyssey Eu acho que é o quinto jogo deles Eu gosto bastante desse estúdio Eles fazem coisas muito originais Aqui por exemplo, você vai recuperar uma coisa É um jogo Sobre filmes de ficção científica Dos anos 50 O bonequinho ali E você vê que ele replica Técnicas de stop motion Sim, por isso que o gorila tá com uma animação É esquisitona Porque ele tá tentando replicar A técnica de animação dos filmes dos anos 50 E repara no texto Temos a mulher rescuando o homem E não temos a história Nós temos realmente a nossa história com esta cena Mas... Depois de vez em vez em vez em vez nao Deixa a gente ficar com a ideia E ela tá narrando o que tá acontecendo E ele tá comentando o fato de uma mulher estar salvando o homem Então... Claro! Isso é meio prontas Uma mulher será sempre um homem Só que ele não deve dizer que se tem em real Muitos vídeos Eu não sei por porquê Eu não tenho uma ótima importância por isso A parte de marketing decidiu que a mulher deveria salvar um homem nesse momento Porque tipo, sei lá, gerações futuras poderiam entender isso melhor E depois ele sempre solta alguma coisa do quão ele discorda disso E tem um lado dele bem hipótese também, meio escroto, sabe? E a ação, mas a ação básica dele é uma coisa meio diablo com tiro, assim, é isso? E depois de uma vez, eu vou telepronar para a senhora Sim, eu posso, inclusive, ah, não deu pra mostrar, mas eu posso acelerar a senhora Mais ou menos, sim Mas só terminando essa parte do diretor Ele tá narrando, é um áudio-commentário, sabe? Tipo, um comentário da versão de DVD do filme Porque é como se fosse um filme dos anos 60 que tá sendo relançado Eu não sei o que tem que fazer, ah tá, tem que ir em teleporte É, a gente tava reclamando agora que você não tava ativando o teletransporte Ele, tudo que você faz, ele comenta, bem baixo, sabe? Mas o lance aqui, tipo, é como se fosse uma versão nova de um filme dos anos 60 Sendo lançado em DVD e o áudio-commentário do diretor é um bônus, sabe? Então ele tá comentando tudo o que foi filmado nesse filme dos anos 60 Nesse filme dos anos 60 Finalmente, Scarlet Encontre uma eternidade Tá, eu posso acelerar Você já passou por isso ou... Na verdade não, mas eu sempre posso acelerar porque é como se fosse um VHS, sabe? Aham, é, deu pra ver Inclusive ele tem uns efeitos de VHS, é... Booster Usage Uma camada acima, né? Espera Espera Você já tinha ganhado o jetpack ou ainda não? Não, aqui é bem no comecinho Eu tô mostrando no comecinho porque... Ah, eu terminei o jogo Se eu pegar meu jogo, tudo que eu tinha pra fazer nesse mundo já está em efeito Ah, eu acho que eu entendi errado Eu achei que eu tinha perguntado se você já tinha passado essa parte Achei que você tinha falado que não Ah, eu terminei... Tipo, a gente tá vendo um arquivo novo, sabe? Aham, é porque tipo, tudo que eu fiz no meu jogo Eu já meio que limpei o cenário, sabe? Entendi Então eu não teria muita coisa pra mostrar Ah, e aqui... Você tem que cair e mirar pra baixo É, eu tenho essa... É um jogo bem vertical Eu posso... Eu tenho essa mecânica de mirar pra baixo e atirar em algumas coisas Tá, nisso ele já se diferencia bem do dungeon crawler que eu achei que tava aparecendo ali É, não, ele não é um dungeon crawler tradicional, assim... Ele é um jogo... Ele tem umas mecânicas bem próprias, sabe? Tipo, o próprio lance da... Do jetpack... Eu não posso sair voando com jetpack Ele é basicamente pra eu não morrer quando eu tô caindo É pra amortecer a queda Sim, e eu tenho um limite de uso, assim... É bem limitado E... A gente já viu alguns outros jogos que exploram, vamos dizer, essa... Essa ideia de ficar fazendo referência a coisas trash, né? Dos anos 50, 60... É filme B, né? É filme B, é... É... Como por exemplo... Teve um modo zumbi, né? Destroy All Humans Teve um modo zumbi, né? Destroy All Humans Teve um dos modos zumbis, não teve? De um dos coadultos, eu não vou mais lembrar agora exatamente qual E eu sinto assim, eu adoro... E para que ele comenta Ele fala que, tipo, eles tiveram que pintar frame a frame Pra criar esse efeito especial Eu acho muito legal, porque é comentário sobre cinema de verdade, sabe? Que eram muitos filmes que eram feitos assim, né? É, exatamente, eles pintavam as películas Eu acho que, basicamente, sei lá, os raios do caça fantasmas, é meio que isso, né? Exatamente, é, é exatamente isso É muito legal E ele fala sobre, tipo, ah, os filmes novos estão usando CG, eu acho isso uma bosta É muito legal E assim, é... Eu acho que assim, eu adoro essa estética, eu acho ela muito legal testurada Mas eu sinto que tem alguns jogos que meio que se perdem, sabe? Tentando utilizá-la e ficam só na referência, sem fazer algo legal no processo Eu acho que esse jogo, ele se diferencia porque ele faz um comentário sobre o que são filmes... O que eram filmes dos anos 60 E ele faz um comentário sobre produção de cinema, assim, é tipo... O orçamento, é... O que que eles faziam depois com todas essas coisas que eles criaram, esses props que eles criaram pros filmes É... E... E... Acabou sendo legal, assim, porque é difícil a gente ver um jogo que fala tão diretamente sobre cinema e de uma maneira tão engraçada, sabe? E ele é muito criativo nesses comentários Ele tá falando, é, essas cenas tão durando muito mais tempo que eu acho que durava Porque você tem que pegar o transporte agora, né? Sim É... Isso é meio que pra você só avançar na fase Chega num momento que você pode apertar o back E aí você vai pra outros pontos da fase É que... Deixa eu mostrar quando eu tiver uma liberdade maior no menuzinho Ah, essa parte E... Mas você sente que... Ah, ele tá fazendo um comentário por isso que ele não deixou avançar, né? E... Hã? Patrick, o que está acontecendo com o vídeo? Ah, desculpa, senhor, problemas técnicos Darn it, we're missing some really good writing There, sorry about that Well, we just passed right by her big scene Basically, they agree to work together, but one must stay behind in the sleep chamber at all times Aí ele tá explicando o funcionamento do sleep chamber, que é onde você troca de personagem Tá Então meio que... Isso que é legal, assim, tudo que é parte da mecânica do jogo tem alguma explicação na ficção Na história do jogo E tem funções diferentes entre os personagens? Sim, ele, por exemplo, tem um item que é uma mina Que você pode usar pra abrir alguns caminhos ou matar alguns inimigos A Scarlet, ela tem uma habilidade de correr mais rápido, que eles não têm E ela consegue passar, por exemplo, umas esteiras rolantes que ele não consegue É um Q de Mediate Force Gemini, assim É, eles têm habilidades que permitem que eles façam algumas coisas específicas A bright flash star, mas foi um pouco E assim, ele... Ele está fazendo um comentário sobre o orçamento do filme Para fazer a do, Tony tirou algumas escenas em branco e branco Originalmente, ele tentou usar ela como flashbacks Oh, cara, eu acabo de brincar com você Nosso filme não tem flashbacks E o jogo foi feito em cada tower of monsters Essa é a Deadly Tower of Monsters Exatamente E, obviamente, o final está lá em cima Só que você não consegue olhar pra cima Isso que eu acho legal Você meio que só tem uma noção do quanto você subiu olhando pra baixo E não olhando pra cima Tipo, não tem opção de olhar pra cima Você só consegue olhar pra baixo dessa forma É, é só essa cena basicamente que eu vou mostrar Sim E tem umas coisas muito legais Tô vendo os fiozinhos Mas pro final você consegue uma arma que é uma tesoura, sabe? Que você consegue derrubar alguns personagens E como o jogo te apresenta essa mecânica é muito legal, sabe? Os comentários que eles fazem Meio que tem um quê daquela coisa do Chrome Squad De misturar um pouco da ficção Sabe? Tipo, do fato de ser uma produção de cinema Com os personagens se questionando se eles estão num filme ou não, sabe? Tem um pouco disso também É bem legal O último jogo É que o jogo, infelizmente, era ruim Mas ele brincava um pouco com aquele Matt Hazard Lembra? Eu me lembro, ele tinha umas ideias Eu me lembro Que era um cara que passou por... Tipo, como se fosse um Duke Nukem que passou por várias eras dos jogos E... E aí você tinha que enfrentar esses vilões Aí, por exemplo, uma hora que você enfrentava Era um vilão de RPG japonês Que era de uma época em que jogos RPG japonês não tinham voz E aí era um cara que só falava em balãozinho de fala E ele tinha que ficar apertando no jogo pra pular as coisas Sim, eu me lembro do chefe Mas me diz uma coisa, assim, o jogo em si é legal? É divertido? Sim Fora da estética? Ele é um jogo de plataforma e ação muito agradável Eu fiz questão de buscar quase... Eu só não busquei todos porque eu tava meio... Sabe, você tem essa opção de buscar todos os itens do jogo Fazer todos os achievements, fazer todas as missões E eu quis fazer o máximo possível, sabe? Pelo menos das coisas que eu conseguia Que eu tinha alguma noção do que fazer Ah, algumas missões... Sim Você quer... Ah, peraí Eu queria tocar outro botão Pra você subir de nível e poder escolher os upgrades Você precisa não só de dinheiro Como você precisa também de pontos pra você gastar nesses níveis E você só consegue pontos fazendo as suas missões Então eu tinha um ponto porque eu salvei o Dick Que é o protagonista do Mega Gorilla Ainda que eu tenha um chefe Que é o próprio Mega Gorilla Que você enfrenta mais pra frente Mas você tem que fazer essas missões pra ganhar esses pontos E poder gastar ali, sabe? Entendi E alguns deles você acaba fazendo naturalmente Tá Mas uma boa parte você tem que procurar no cenário Você tem que investigar, você tem que ficar de olho, sabe? Tipo, em coisas secretas e coisas escondidas Ou usar as habilidades especiais de cada personagem nos momentos certos E assim, ele... Ele... Vamos dizer, ele vai pra outro filme, ele muda a estética Ele tem... É... Umas quatro partes do jogo Esse começo é mais... Digamos, o próprio Planeta dos Macacos Mas tem umas partes mais espaciais Tem umas partes mais tipo, doutor maluco Ou um laboratório de não sei o que, sabe? É... Então ele faz... Ele consegue... Fazer várias referências diferentes Buscar... É... Inspirações diferentes Nessa... Nessa linguagem dos anos 60 De ficção Entendi É bem legal E eu acho... Agradável, assim Tipo, ele tem... Ele é muito bem realizado em termos de mecânica É... E você tem muita coisa pra explorar Sabe? Tipo, tem uma coisa que é legal nesse jogo Que eu vou tentar subir um pouquinho mais pra poder mostrar Mas é... Que é pular de lugares altos E tentar atingir lugares mais baixos Que você não conseguia atingir antes, sabe? Pelo amor de Deus E é engraçado que nesse processo Ele acaba fazendo uma coisa meio de videogame antigo Parece quase, assim Tem um buraco na parede do qual sai a minhoca do nada E te atinge Eu acho que ele consegue ser bastante único Ele não faz coisas de filme e de jogos Ele fala Ele fala Que é o sobrinho de não sei quem Da equipe Que queria muito colocar no meio do filme Olha o que engraçado Ele tem um poder que reflete seus tiros É, eu não tinha reparado nisso a primeira vez Eu tenho que atacar ele com bastão mesmo Mas vai ver Tipo, ele tem umas mecânicas de você ser jogado As partes mais altas pra atingir as partes mais baixas E a variedade de personagens eu acho muito legal Eles tem habilidades diferentes Você tem... Não existe... Você não tem muitos golpes diferentes O máximo que você pode fazer é carregar, assim, e atacar E as armas também acabou variando Você tem efeitos diferentes pra certas armas É, certo Eu sinto Esses golpes Eu não sei Mas embora a ação seja tipo meio que sempre a mesma Tipo, bater, atirar Tem uma... Alguma coisa diferente, sabe? Com o tempo Você vai descobrindo um pouco Coisinhas novas que acabam mudando um pouco essas dinâmicas, sabe? Isso eu acho bem legal também E ele é assim... É... Por exemplo, a gente tava vendo a Cliforce naquela hora que congela e tal E ele faz brincadeiras com isso constantemente Ao ponto de... Interferir na jogabilidade em si de alguma forma? Não, eu acho que ele... Ele tem... Ele tá bem equilibrado, assim, o que é narrativa, o que é gameplay Eu gostei de tudo, assim, nesse jogo Eu acho que ele muito tem... É... Realizado, assim... Tanto nessa parte de... De ele ser meio... Comédia, né? Tá, então... Esse aqui é pegar o item, né? É, essa mecânica é interessante Tipo, você pode se jogar de um lugar... Ups, eu peguei... Eu não tô acertando... Aí, pegou E eu posso me teleportar exatamente para o lugar de onde eu caí Se eu fizer isso nesse momento, sabe? Nessa primeira queda Se eu cair num lugar e sair andando, eu perco esse teleporte Dá pra imaginar alguns lugares em que você pula, passa por baixo de algo E usa todo o transporte pra aparecer em cima de outro lugar? É... Você quer usar esse teletransporte imediato quando você vê exatamente um item ali embaixo Tá E você quer pegar e você não... E você quer subir rapidamente novamente, sabe? Pra onde você tava E se você tiver que fazer todo o caminho de novo, sabe? Pra chegar até aqui onde eu tô O jogo poderia ficar só meio maçante Sei Inclusive tem umas formiguinhas ali embaixo É, tem um negocinho azul lá embaixo É, dava pra ver ali É, isso que é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco Você não tem um controle de câmera Você não pode girar a câmera pra onde você quiser Então você tá vendo aquele item lá na frente Mas só porque a câmera girou nesse momento Aqui eu não tenho aquela visão Então de certa forma ele tem um quê de jogo antigo nesse aspecto O jogo não te dá tanto controle de câmera Sim Mas ao mesmo tempo o segredo parece estar calculado pra estar dessa maneira Sim, é isso que eu acho legal Assim, ele tira um pouco do controle Pra ele próprio ter controle da câmera Mas ele tem uma razão pra isso Porque ele quer que o jogo seja vertical Ele quer que você veja as coisas lá de cima Então por mais que eu não esteja vendo aquele item agora Quando eu subi, tipo, eu tô vendo aquele Por exemplo, lá no canto direito Lá embaixo Se eu estiver mais no alto Eu vou começar a ver com mais facilidade esses itens Então você quer subir, escalar a torre pra E ter acesso a essas outras coisas, sabe? Pra você poder depois se jogar E pegar aquele item lá do alto Eu acho que precisa Botar esses daqui pra liberar o caminho Ele tem o friendly fire dos inimigos Ou non-friendly fire É Essas minhokas parecem de Beetlejuice É... eu acho muito legal, assim Tipo, o design de personagens desse jogo é muito legal Fota aí que tem a referência dos filmes antigos Mas eles se dedicaram bastante, sim A direção de arte em geral Eu acho muito legal Eu acho que não ficou claro pra mim Pra que servem as engrenagens? Ah, sim, você consegue fazer upgrades das armas com as engrenagens Ah, tá Que inclusive aqui, ó Que pergunta bem... Um timing bom Eu tenho 10 azuis 4 cinzas E nenhuma dourada E daí, tipo, você vê o que Ah, tá E precisa de 3, 4... Mas aí você pode É isso que eu consigo, inclusive Você colocou mais bolas na sua árvore É o que eu tava dizendo É É um bastão de polícia, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer por aqui Eu tenho essa... esse cog O que eu posso fazer pra mostrar um pouco mais do jogo É abrir o meu arquivo inteiro e só mostrar um pouco da verticalidade Assim, sem... até porque eu não vou conseguir revelar nada de spoiler Porque eu já... Digamos que eu já destravei boa parte do jogo... Aliás, tudo do jogo E eu não vou... não vai ter nenhuma cutscene, por exemplo Ok, tudo bem Agora também tem uns efeitos de filme agora passando na tela É, então, é isso que eu tava falando De... 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 É... essa camada a mais, sabe? Tipo, de parecer um filme antigo Você pode desativar, inclusive No... no menu principal do jogo tem o modo VHS e o modo DVD Sim Tá tudo no modo VHS É... então quer saltar pro seu save? Sim Então... por exemplo Você tá com o Dick agora? Não, eu estou com o robô Ah, nossa! A torre vai embora muito mais do que eu achei Sim, e assim, tudo que você tá vendo lá embaixo É... ali é o começo do jogo Ali é onde eu tô apontando o cursor, tá vendo? É... Tá meio rural homies É, então ele tem um quê de girl homie De você poder olhar tudo que você já passou E... Tô meio assustado com aquela meleca roxa esquerda ali Isso aqui é uma lua Ah... Tem... ali também é uma lua, eu acho E se você cair, você tem que refazer o jogo inteiro, é isso? Não, eu uso teletransporte Quer ver, ó... eu vou pousar... Ah, eu queria pousar ali Ok, eu voltei... eu usei o meu teletransporte Ah, tá, você tem checkpoints Sim Se eu tiver no chão, eu posso pausar o jogo Entrar nessa... nessa telinha de checkpoints Entendi E assim que eu consigo ter acesso instantâneo Às partes mais altas da... Saquei, saquei Mas dá pra ter uma noção do escopo do jogo Sim, assim, eu levei umas... Você consegue chegar no topo acho que em umas quatro horas até É, o seu tempo tava seis e pouquinho Sim, porém... É... Pra você pesquisar, assim, buscar todos os itens e encontrar as partes secretas Você acaba levando bem mais tempo do que isso Porque é um jogo cheio de segredinhos E coisas que mudam até, sei lá, tipo... O menu principal do jogo Sim É... A Steam é muito boa de fazer isso, sabe? Tipo, de colocar um monte de segredo no jogo Mas é muito curioso, assim, agora que me ficou mais claro a verticalidade da qual você tava falando E é muito louco porque a perspectiva principal do jogo não te dá noção nenhuma disso em nenhum momento, assim, né? É... É... Quando eu morro eles falam, opa, isso nunca aconteceu É, exatamente, você tem que voltar Mas é muito louco isso de... Só depois que você atravessa tudo que você percebe o que você fez É, então, isso eu acho bem legal E é uma coisa que você vai percebendo depois de uma, duas horas do jogo Você começa a pensar, tipo, uou, eu tô ficando alto, sabe? Tô ficando numa região bem mais alta Por exemplo, aqui, que não é um lugar que você chega com muita facilidade Não é um, digamos, um... Ah, eu não sei nem se eu vou conseguir Acho que tá muito... É, mas não é um caminho principal É... É tipo, só você caindo naquela partezinha aqui em cima Que eu não consigo... E aí, tem um segredinho É, e só com o robô eu consigo abrir aquela porta pra pegar os itens que tão ali dentro, por exemplo, sabe? Sim, sim Ah, você tá vivo? Não, eu tô vivo Ok, mas eu acho que deu pra sacar então The Deadly Tower of Monsters É... Ele tá disponível pra o quê? PC? PC e Playstation 4 Playstation 4 Sim Ele não vai sair pra Xbox One? Eu acho que não, eu não vi nenhuma informação sobre isso Entendi Sabe o preço, mais ou menos? Acho que 15 dólares, aqui no Brasil, em torno de 30 reais Saquei Pô, parece legal, eu gostei Ele é bem legal E aqui, tipo, é o lugar onde tem dinossauros Deixa eu tentar Pousar Ops, pusei Cadê os dinossauros? Ali É tipo meio que o Jurassic 4 Você matou uns dinossauros no comecinho É, eu matei, aqui tem uns grandões Da hora que eles, total, parecem de... De massinha, de borracha É, de massinha animado quadro a quadro, né? Sim, e eles mexem a cabeça meio devagarzinho, assim, é muito legal Bem, esse é o The Deadly Tower of Monsters Legal, eu gostei Obrigado, Rick Tchau Tchau